E no próximo domingo o sambista Marquinhos de Oswaldo Cruz vai fazer uma live em homenagem à resistência negra no Brasil e a repórter Daniela Dias conversou com ele. No Divirta-se de hoje a gente conversa com Marquinhos de Oswaldo Cruz, cantor e compositor, que nesse domingo, dia 16 de maio, faz uma live em homenagem à resistência do povo negro durante todos esses anos. Marquinhos, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal do Rio nessa importante conversa que a gente ainda tem que ter depois de mais de 130 anos de abolição da escravatura, a gente ainda precisa falar das nossas resistências e das nossas demandas também. Mas primeiro eu quero que você se apresente para quem infelizmente não te conhece. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui no Jornal do Rio. Eu sou Marquinhos de Oswaldo Cruz, cantor, compositor, escritor e com muito orgulho sambista. A arte que eu faço é uma arte que tem por demais pertencimento, ela por demais pertence ao subúrbio do Rio de Janeiro e em especial à grande madureira. Falando da live Samba de Preto Velho, Sabor de Resistir, que acontece no domingo, dia 16, uma da tarde. A live que vai contar contigo, vai contar também com o cantor e compositor, Toninho Gerais também, que eu adoro. Conta um pouco para a gente sobre essa live, que é a maneira que hoje em dia vocês podem realmente fazer samba até que tudo se normalize. Nesse momento eu queria fazer algo de bem daquele samba tradicional, aquele samba que você quase não vê mais. Uma desta parte, na Feira da Zé Bairro, você sempre conta aquilo. É a que senhoria que vai de bengala sambar, os caras que vão sambar, aquele samba à moda antiga ainda. A gente quer fazer algo de resistir. Então, nesse dia, continua a luta por essa liberdade. E o samba é algo que nos liberta. Essa rota de samba é um retrato disso. Você pode dar uma palhinha para a gente, um spoiler, como dizem os mais jovens, cantar alguma das músicas ou duas. Quantos você se sentiu à vontade que vão fazer parte dessa live no domingo, dia 16 de maio, uma da tarde? O meu lugar tem seus mitos de seres ilusos. É bem perto de hoje o Aldo Cruz. O meu lugar é sorriso, é paz, é prazer. O seu nome é doce dizer. Madureira Madureira Tchau, tchau.